Olá pessoal, nesse vídeo de hoje aqui eu estou com esse sensor sem fio da Intelbras O modelo dele é IPV2000SF Esse aqui pessoal é um ótimo sensor infravermelho Mas o que eu tenho para explicar sobre ele pessoal é questão da colocação desse sensor Esse sensor aqui pessoal é para ambientes internos Esse sensor não pode ser colocado em ambientes externos ou lugares abertos Porque ele não tem filtro Esse sensor aqui, se tiver uma variação do tempo, ele poderá dar disparos falsos para a central Vamos supor, esse sensor aqui tem que ser colocado em ambientes fechados Entendeu? Em ambientes que não tenha ventilação nem mudanças bruscas de calor Porque esse aparelho aqui pessoal, ele é feito somente para ambientes que não tenha muita entrada de sol Entendeu? Porque, vou dar uma situação Você instala um sensor desse no cliente E você instala de frente para a janela ou de frente para a porta Aí o cliente fala Rapaz, todo dia, às 5 horas da manhã O alarme daqui toca E às vezes eu vou verificar, não tem nada Porque eu vou lhe explicar Quando o sol começa a raiar pela janela Ele passa pelo vidro O vidro, ele provoca como se fosse um aumento da temperatura Ele aumenta, duplica como se fosse uma lupa a temperatura E essa instalação provoca os chamados raios infravermelhos Esse sensor aqui pessoal, vou lhe mostrar aqui Esse sensor aqui, ele capta infravermelhos Que passa por essa lente Que entra por aqui e é retransmitida para esse sensor aqui Então, aí você chega no cliente e você vai testar o sistema Para ver se está tudo funcionando, está tudo funcionando correto E você passa pela frente do sensor, o sensor dispara Passa um tempo, passa o dia todo e ele não dispara Aí você já vai saber Quando o cliente ir ligar para você Oi, daquele jeito que você fez É, ficou bom Mas todo dia, às 5 horas da madrugada Ou seja, quando o sol está raiando aqui O alarme começa a disparar Aí você já vai saber o que é Porque o sol provoca o infravermelho Quando passa pelo vidro Ele provoca os raios infravermelhos Quando ele passa o raios infravermelhos Ele vai acionar o alarme Ele vai para o sensor Porque esse tipo de sensor aqui pessoal Não é feito para ambientes que tem janelas Pessianas, entendeu? Que isso pode provocar dispara em falso Existe cada tipo de sensor Para aquela região Se você for colocar Vamos supor Vou botar uma situação aqui para vocês Está vendo aquela porta ali? Quando o sol bate de madrugada Daqui para lá De lá para cá O sol Enradia aquele vidro E provoca uma potência chamada infravermelho E chega até o sensor Esse sensor Esse sensor Ele não tem filtro Para fazer o calibre disso Entendeu pessoal? É isso que eu estou tentando explicar para você Esse sensor aqui é o mais básico da Intelbras Existe aí Outros tipos de sensores Que é mais dedicado para aquela aplicação Existe cada tipo de sensor Para uma determinada aplicação Não tente colocar um sensor desse na área externa Que você vai ter dor de cabeça Para isso existe uma linha da Intelbras Para ambientes externos Um sensor que faz toda a filtragem do ambiente Entendeu? E ele já sabe quando disparar ou não Esse aqui O microprocessador Que tem aqui dentro Ele só vai processar Se tiver um disparo Nos seus feixos Entendeu? O processador dele não tem filtro Entendeu? A massa que ele detecta Se eu não me engano É dezoito quilos Se eu não me engano Ele tem o que? Que é os dois níveis de estabilidade De sensibilidade Entendeu, pessoal? E outra coisa, pessoal Esse tipo de sensor aqui Ele pode ser colocado no máximo Até 2,20 de altura Você não coloca a mais do que isso Entendeu? Eu vou dar uma explicação Outra questão também, pessoal Esse aqui é chamado lente de Fresna Entendeu? Esse aqui Quando ele está ligado Esse sensor aqui Ele emite Um feixe de positivo e negativo Que entra nessa parte aqui Está vendo os quadradinhos lá, pessoal? Ali são sensores baixos Sensores altos Esse aqui Na frente aqui São sensores de longo alcance Sensores de médio alcance E esse aqui de curto alcance E esse aqui de curto alcance Aqui são divididos em 3 partes Longo alcance Curto alcance Ou médio alcance E curto alcance Entendeu, pessoal? Se um dia Essa telinha aqui, pessoal Dá defeito Não tente colocar Garrafa PET Eu já vi Cheguei em locais Que Essa telinha aqui Deu defeito Aí o instalador Colocou Foi uma garrafa PET Aqui na frente Não vai funcionar Toda hora vai ficar Disparando Porque Esse tipo de lente Aqui É o chamado Lente de Fresner E Ele é dividido em 3 partes Se você ver lá dentro Não sei se vão conseguir Vão ver umas Ondulações Ali é cada fecho Entre positivo e negativo Um fecho é positivo E outro negativo Quando uma pessoa Passa por um desses fechos Jampeia praticamente O fecho Entendeu? Aí ocasiona o disparo E outra coisa, pessoal Você não poderá Passar o dedo Nessa lente Porque Ao tocar nessa lente Você vai deixar Gordura na lente E Ele vai Não vai trabalhar Correto Entendeu? Se você passar o dedo Você tem que limpar Imediatamente Com Acho que Com aqueles Papelzinho Papel higiênico Ou Um Algodão Entendeu? Não poderá Passar nada Abrasivo Nada líquido Entendeu, pessoal? E nada Que poderá Riscar Essa lente Porque poderá Danificar Na questão Da bateria, pessoal Aqui Aquelas Baterias Quadradas De 9V Coloca Sempre Bateria De boa Qualidade A duração De uma bateria Dessa Se não me Engano É 6 meses A bateria De duração Dependendo Do fluxo De pessoas Passando Por esse sensor Ainda pode Variar Muito Vocês podem Ver aqui Que ele Que ele Tem Esses Níveis De sensores Aqui De 1 A 2 Que é o nível De sensibilidade Eu recomendo A vocês Pessoal Deixar Sempre No 2 Entendeu? Esse aqui Pessoal É um sensor Básico 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 E ele É bem Baratinho Não tem Essa dificuldade E cuidado Os orçamentos Que vocês Estão dando Para economizar Para o cliente E economizar Para você E cuidado As dores de cabeça Que você pode ter Ao colocar O sensor Errado Naquele Determinado Local Lembre-se Que Existe Um tipo De sensor Para cada Aplicação Esse sensor Aqui É para ambientes Totalmente Fechado Entendeu? Se você tiver Uma Uma porta Ou uma janela Você já vai mudar Para outro tipo De sensor Entendeu? Não vai ser mais Esse aqui Porque esse aqui Vai dar disparo Em falso Esse sensor É somente Para ambientes Totalmente Fechado Deixa eu fechar Aqui pessoal A tampa dele E outra coisa Pessoal Esse aqui Esse sensor Você tem Que colocar Assim Entendeu? No máximo 2,20m No máximo Entre 1,80m E 2,20m Ele vai ficar Dessa posição Aqui Você coloca Uma cola Parafuso Uma bucha E cola Aqui Entendeu? Entendeu pessoal? Não pode colocar Errado Para não Dar pepino Para você Chegar no cliente Ah, passei Pelo sensor E o sensor Disparou E se você Bota um suporte Vai ficar Assim Entendeu? Tchau Tchau Tchau